E essa união que tá tendo de trap agora com a galera do game e tal, tem uns caras que eu descobri esse dia, mano, uns trappers que, tipo, só falar, que é uns caras que é gamer, né? E tem, tipo, milhões de views. Como é que o nome daquele moleque lá é Greg, não é? Ah, o Greg Ferreira, né? É Greg, né? O moleque que faz trap. É Greg Ferreira. Sim, mano. Ele faz uns vlogs e lança uns sons e o bagulho estoura, né, mano? Demais, mano. Mas, tipo, assim, muito, muito mesmo. E eu nem, tipo, nem chegou perto de mim, tá ligado? Tipo, em nenhum momento. Sabe quando você pensa assim, Esse bagulho tá dentro do universo que eu acompanho todo dia e eu só fui descobrir com milhões de views, tá ligado? É, e é maior fita, né? Porque, tipo, os caras batem milhões e milhões e milhões de views, mas é um universo totalmente, assim, paralelo. Ao mesmo tempo, assim, que é trap, ao mesmo tempo, o público não tem nada a ver, assim. Acho que nem a galera que acompanha a cena de fato, mano. É igual os 7 Minutos também. 7 Minutos, se tu for ver, todo mês bate mais do que a Pineapple, tá ligado? É absurdo, é absurdo, mano. E é só rap de anime, não é? Só rap de anime. Então, o futuro, mano, os caras... O rap vai ser usado em vários locais. A galera querendo ou não, tá ligado? Tipo, aceitando ou não essa mudança. E hoje, a boa parte da galera que já veio, que tá construindo a cena, já tem a mente aberta, graças a Deus, né? Pra fazer essas coisas acontecerem, né? E cada vez, essa galera que é antes, sei lá, qualquer tipo de tecnologia, tá ligado? Você sabe que no rap tem, né, mano? Sim, sim. Então, cada vez tá diminuindo mais, né? Tá cada vez saindo da bolha, cada vez mais, né, mano? Pra se dizer assim, né? Rapaziada se unindo e acho que é isso mesmo que tem que acontecer, mano. Porque, para pensar, um tempo atrás, até o tipo de batalha que tem hoje já ia ser impossível. Você tirar um beat boom bap, pra botar um beat trap, já era impossível. Era. Aí você vai derrubando cada coisinha. Hoje, os caras já fazem o beat pensando no TikTok, tá ligado? A rima, na real. Os caras já fazem o som pensando na dancinha. Pensando na frase que o cara vai postar pra menina no story, no status. Doideira, né? Tipo o Cauê mesmo, mano. O Cauê foi um artista que o TikTok, mano, alavancou ele de uma forma... E ele continua fazendo. E ele faz música pro TikTok mesmo. Tá pagando minhas contas. Essa com o Costa Gold mesmo, ele até lança a rima lá. Fiz mais uma pro TikTok, pá. Tipo, mano, não tem jeito. E não acha errado, não. Eu também não, mano. Tem público pra tudo, tá ligado? Mas o cara... Eu queria ver a rima, mano. Lílica, vai ouvir o Freud, BK, Django. Tem todo mundo. Exato. Tem MC de todo estilo. O que você quiser consumir, mano, é só você lá pesquisar, porque o que não falta é MC pra ter ideia. Tem MC comercial. Tipo, a cena tá gigante, mano. Ele tá perdendo tempo sabendo que a sua proposta é outra. Ele quer ver pra criticar, mas não vai ver o que ele sabe. Entendeu? Ao invés do cara diminuir seu trampo, ele podia estar, tipo, valorizando o trampo de outro mano que ele se identifica, tá ligado? E esse também é um... Enferma o mundo é assim em qualquer área. Seja na música, no podcast, em canal de YouTube, em futebol, onde for. Esse é o erro da rapaziada, né? Eles preferem mais criticar do que apoiar uma pessoa que eles gostam. Isso é... Porque eu acho que a galera vê meio que assim, meu, tem que derrubar esse porque eu curto crescer. Ou pelo menos vou derrubar esse. Não, não é nem deu. Às vezes o cara fala, mano, eu tenho que... Tenho que botar a minha mágoa pra fora em alguém. Eu tenho que... É, mano, é sério. O cara fala, mano, eu tenho que... Tenho que tirar essa raiva de mim. O meu dia foi uma bosta, tô zoado. Sei lá, minha mina me largou. Tenho que descontar em alguém. Alguém tem que ser pior que eu. O dia de alguém tem que ser pior que o meu. E é assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.